Oi gente, olhe como eu hoje estou florida, hoje eu vim aqui mostrar para vocês como vocês podem decorar cada de vocês com objetos super, super, super simples, tá? Então eu tenho aqui várias opções que eu fiz com coisas que a gente tem em casa, tá? Então eu vou começar a mostrar cada coisa. A primeira, esse conjunto aqui, ele faz muito sucesso aqui em casa, todo mundo gosta. O que é? Uma garrafa de vinho enchi com lacres de latinha e aqui um vaso de vidro que eu também enchi com lacres de latinha. E eu uso ele assim no aparador ali do corredor. Você não... Ah, Margarete, mas eu não tenho lacres de latinha. Claro, não é todo mundo que tem zilhões de lacres de latinha assim, eu tenho porque eu pedi para minha irmã juntar e minha mãe tem em restaurante, então ficou fácil, né? Então ela juntou um monte e trouxe para mim. Mas se você não tem lacres de latinha, vou te dar algumas opções. Você pode usar lantejola. Eu peguei um monte de lantejola, coloquei, misturei tudo, coloquei e boto num vidro. Ou você pode usar aquele monte de continha que você tem aí que não faz nada. Não tem continha, desmancha esse monte de colar velho que tu tem aí que não tá usando e coloca. Aqui eu uso essas continhas, eu coloco em todos os tipos de vidro. Aqui é lantejola, aqui é contas diversas. E se você não tiver continha, não tiver lanteloja... Lanteloja. Não tiver lantejola e nem lacre de latinha. Gente, o que é que você tem em casa? Vamos procurar o que é que você tem de miudeza que você possa colocar dentro de vaso. Essa eu uso assim, ó, na minha mesinha de centro lá do escritório. Coloquei numa bandeja, tudo junto. Fica colorido, bonito, diferente. E pra mim foi custo zero. Uma outra opção, esse aqui quem fez foi Isabela. Vou ver se ela estiver ensinando lá no canal dela como fazer. Eu deixo o link aí embaixo. Mas, na verdade, o que ela fez, ela passou cola dentro do vidro e jogou are... Como é o nome disso? Glitter. Jogou glitter. Mas tinha um outro nome, areia prateada. Como é que chamava isso antigamente? Não sei, é glitter. Aquele negocinho brilhoso de fazer trabalho de escola, de se pintar no carnaval. Não sei o que ela fez. Fez um verde e um vermelho e colocou fitinhas na tampa. Gente, fica um efeito tão bonito e o efeito do glitter... É lindo. Aqui foi ela que fez também, baseado na minha ideia. Ela pegou dois vidrinhos e aqui ela mais ou menos usou um padrão de rosa. Então, pegou tudo que foi rosinha e colocou nesse vidrinho e nesse aqui ela fez colorido. Tem até estrelinha dentro, ó gente. E pra dar um detalhezinho e não ficar sem graça, ela colocou fitinhas. Nos banheiros daqui de casa, eu gosto muito de usar uns enfeitezinhos de flores. Então, eu compro essas flores nessas lojas de R$1,99. E uso vidros. Aqui foi um vidro de azeitona. Eu tinha umas pedrinhas azuis, verdes. Desenfiei dentro do vidro, coloco e uso de acordo com o ambiente. Esse aqui é do banheiro, do corredor. O padrão é amarelo. Eu usei essas flores amarelas. Esse aqui eu uso no meu banheiro. Ele é um vidrinho estilo vidro de perfume. Eu acho que esse vidro eu comprei no Tatuapé Garden, ó, há anos atrás. Coloquei continhas dentro do vidro pra servir de base. E olha como fica bonitinho. E uso lá no meu banheiro. Esse aqui eu uso numa prateleirinha que eu tenho acima do vaso sanitário. É um vidrozinho bem simplesinho também. Também coloquei continhas, coloquei florzinhas e pronto. Já tem um arranjo de cantinho pra fazer alguma coisa. Esse aqui é do quarto de Isabela. O que é que eu usei como base? Coisinhas de isopor. Porque eu tinha uma caixa cheia aqui. E como o vidro é transparente, eu coloquei essas coisas de isopor. E são enfeites super simples que você não gasta quase nada. Se você não quiser usar essas flores que vende nessas lojas de R$1,99, vocês podem fazer flores de tecido, tulipa. Tem um vídeo meu ensinando a fazer tulipa. Vou deixar o link aí embaixo. Você pode fazer flores de papel crepom. Vou ensinar no outro vídeo como que faz umas flores lindas. E como eu tenho falado, não decorar a sua casa não é opção. Você tem sim opção de decorar a sua casa, gastando quase nada. E deixando ela linda e bem colorida. Tá certo? Então, o meu objetivo esse mês é te dar muitas ideias pra que você deixe a sua casa muito, muito bonita. Então, eu espero que você tenha gostado bastante. Clica em curtir, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no canal, blá 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 blá. Tudo isso que eu sempre falo. Um beijo. Tchau, gente! Tchau, gente!